Está no ar o show da Tia Tere, guria! E no vídeo de hoje, no show de hoje, estaremos uma convidada muito especial, uma convidada internacional. Hello! Então, uma pessoa aqui sabe falar bilingües de línguas e vem pra cá, Lolita! Bom soar! Pra quem não sabe, é boa tarde, tá, gurizada? Então tá, hoje estamos com a Lolita, no show da Tia Tere, e ela vai ser entrevistada hoje por mim. Agora nós vamos pro nosso quadro, que eu conheci sendo artista. Mas antes, a gente vai na roleta da Tia Tere. Vamos ver com o que a gente vai usar no começo de hoje. Vamos lá, é um, é dois, é três. Primeiro, para a Lolita. Vamos ver o que vai sair. O que será que vai sair dessa vez para a Lolita? Vamos ver. O boné rosa! Isso não é rosa! Esse é roxo. Ah, Tia, isso não é rosa! Tá, pode colocar onde você quiser. Ei, deixa eu ver na cabeça aí. Ó, ficou aí estilosa! É chique! Chimete! Vamos então agora para o meu. Sendo que não vale o boné rosa. Ei, ei! Ui! A gravata! Ei, boa! Ó, Tia, uma gravata! Vamos ver? Tá meio difícil de colocar essa gravata, né, gente? Meu Deus! Tá gravata! Meu Deus do céu, guria! Tá muito apertado! Ah, tá bom! Vamos lá! Conhecendo o artista, Lolita, me conta, mulher, como é que foi chegar no Brasil? Para quem não sabe, a Lalita é da onde, Lalita? Eu sou do Haiti. Tu é do Haiti, Lalita! Isso! Isso! Tu é do Haiti! Ah, é! E lá, como é que é? Nos conta para nós. É lá no Haiti é bonito, temos muita praia, temos muitos turistas também. Temos, então, no Haiti está muito bonito, temos muitas praias, então, temos também muita gente, muitos estrangeiros lá. Temos, lá no Haiti, muitos estrangeiros, de todo o país, lá no Haiti, temos turistas, muito, 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 muito. Muitos turistas? Meu Jesus! E que gostaram lá, que não querem ir, não querem voltar. Não querem voltar? Não querem voltar no nosso país. Então, o meu país é muito legal. Ele fica muito cheio? Muito cheio. E não fez nada para nós, porque nós não somos, não somos preconceituosos. Vocês gostam? É, amamos todos. Então, quer dizer que tu acha que aqui no Brasil eles são muito preconceituosos? Não, não. Aqui no Brasil. Não sei, porque tem muitos estrangeiros aqui no Brasil. No Brasil tem muitas pessoas que não são brasileiros. Então, às vezes, se eu estava falando com uma pessoa, que se tem problema com uma pessoa, não pensa que são brasileiros, nem que são brasileiras. Porque tem muitos estrangeiros aqui, tem muita pessoa naturalizada aqui. Mas, querida, isso. Do que pessoas de fora. Entendi. Me diz uma coisa. Quando tu veio para o Brasil, tu estranha com alguma coisa? Não, não estranho nada. Porque o Brasil quase tem a mesma cultura com o Haiti. É bem diversificado, então. Isso. Tem bastante coisa. Bastante. E as comidas? O que tu achou das comidas, Guria? As comidas brasileiras, quase iguais como no Haiti. Só no Haiti temos um prato típico. E qual que é o prato típico? Conta pra nós. Nosso prato típico. E qual que é? É um arroz? Ele chama... Diu-xela. Diu-xu-ki? Diu-xela. 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 Esse é arroz. Tá com essa partida. Vai com o arroz, pai. Continua. Vamos, pai. Continua o arroz, pai. Então. Como é que ele faz o arroz diferente? Não, fazemos arroz com feijão. A vez é fazemos arroz junto com feijão. Essa é nossa comida. É aquilo o Brasil não fez. Como se fosse um baião de dois. Deve ficar bom, né? Isso. Então, no São Paulo, muito brasileiro no São Paulo já está cozido. Você está cozinhando essa comida? Ah, é? Aham. Muitos brasileiros já estão cozinhando arroz junto com feijão. E quando você provar essa comida, você vai gostar. Ah. Sim, sim. E me diz uma coisa. Por que lugar você já passou aqui pelo Brasil? Já morou aonde? Em que estado? É eu? Aqui no Brasil? Sim. Eu moro em vários países. Eu estava por Bahamas. Bahamas. Isso. Depois fui na República Dominicana. Sim. Morou 17 anos lá. 17 anos. É, 17 anos. Na República Dominicana, hein, gente? Na República Dominicana. E depois? Depois saí na República. Eu fui para Equador. Foi para Equador. Foi para Equador. Muito chique. Que ótimo. Então, aqui é boa. Ai, meu Deus do céu. Você é doido, hein? Gostei do Equador. Eu amei o Equador muito. Muito, muito, muito. Amei o Brasil também. E depois veio para o Brasil? Depois do Equador. Depois do Equador, eu estou aqui no Brasil. Tá, mas no Brasil, em que estado você já morou? O que é? Só aqui no Florentópolis. Em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Eu já não moro em Curitiba, Paratá. Não conheço essa cidade. Estou aqui. São Paulo. Mas como é que você conhece que São Paulo está fazendo comida igual no Haiti? Ah, porque eu tenho uma amiga lá. Ah, tá. Eu tenho uma aitiana lá, que tem um restaurante lá também. Que chique. Que restaurante é a aitiana lá. Qualquer dia você vai cozinhar um arroz desse com feijão para nós comer, hein? Qualquer dia. Qualquer dia. Nós vamos apresentar aqui no canal para vocês. Isso. Agora vamos mudar do assunto do nosso Haiti e Brasil para um papo reto. Mais antes do papo reto do nosso segundo quadro. Nós vamos rodar a rota de novo para ver que objeto nós vamos usar. E o objeto de agora da Larita é... Será o que tem estimado que vamos usar agora? Vai parar. Vai parar. Vai parar. Lembrando que não pode usar gravata e nem o boné roxo. Já foi. Tocar de papo reto. Pega lá e troca, guri. Ah, acho que vou dar. Pode trocar, Silvia. Nós estamos. Nós chega na... Natal. Não, chega Natal. Tá, mas tu pode colocar por cima ou tirar ela? Deixa eu ver. Olha, Larita. Olha, chique. Você quer tirar uma foto? Tá, avó. É lá que eu vou colocar a toca de Papai Noel. E agora é a minha vez. Vamos ver o que vai sair para mim, né, gente? Que também eu não vou me livrar. Vamos lá. Já foi a toca de Papai Noel. O boné roxo. A gravata. Ainda faltam três. Qual será que vai sair agora? Tcham, tcham, tcham. 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 Então, cadê Papai Noel? Já foi. Vamos ver qual que vai do lado do toca de Papai Noel. Boné, já foi. Já foi gravado também. Óculos. Me passa o óculos, criatura. Óculos. É esse. Isso. Esse tu guarda. Meu Deus. Agora eu estou me sentindo apoderada. Poderada. Rainha do Santo. Poderada. Olhar de diamante. Não se envolve em meus passos. Ah, esquece também. Uu, 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 uu. Óculos. No papo reto de hoje, o assunto que a gente vai falar é sobre a cultura do Haiti e tal, Lalita. Lalita, eu quero te perguntar. O que que tu achou de diferente na nossa dança aqui do Brasil? Ah. Conta pra nós. Nossa dança é legal. Vamos lá. Vamos pra cá. Só que... Fica bem, gente. Qual é a etapa que tu achou? Vai, como? É... No Haiti dançamos com o pá. Com o pá. E aqui não? Aqui não. E aqui eles mexem a bunda? Isso. Ah, eles mexem muito a bunda aqui. No Haiti também. No Haiti também. Mas aqui eles mexem mais a bunda. Não, é igual. É igual? Mas no Haiti tem funk? Todos. Tem funk, tu capeta? Aham. Tá zero. Doita, amarrada, descomungada. É verdade! Né, Muriá? Meu Deus, eu não sei, Muriá. Eu escrevo, né? Tá zero, doita. Agora vem cá e me conta. Quantas línguas tu fala, Muriá? Cinco. Cinco línguas? É. Quais são? Conta pro Brasil aí. O Brasil quer saber. O Brasil quer saber? Conta pro povo. Eu falo... Fala pro povo. Criolo haitiano. Eu falo francês, inglês, espanhol, português. É, mas que não é que é melhor uma coisa? Só que português fica muito ruim pra mim. Por quê? Estou estudando, estudando. Eu tenho três anos estudando. E eu não posso falar bem português. A idioma português é muito difícil. Só estou aprendendo. Esse óculos já está me agoniando. Coceiro na cabeça. Parece que o piúlio. É. Você está com piúdo. Não. É mentira, Muriá. Cala pro de puta. Tipo. É tipo. E venha nos pra cá. Ah, tem piúdo. Venha nos pra cá. Escuta só. O que eu ia te perguntar mais? Eu ia só até esquecer. Tu acha que uma pessoa que é maltratada pela outra deve ter respeito dessa pessoa? Vamos supor assim. Tu chegou homem aqui no Brasil. Aí a pessoa não te conhece, já te mete a boca. O que tu acha sobre isso? O que eu acho? Eu perdoar essa pessoa. Ficar tranquila. Mas perdoar tão fácil assim, Muriá. É fácil pra mim. Pra ti, né? Como Jesus perdoa a gente. Então temos que perdoar também. Verdade. Porque a primeira palavra de Jesus, quando Ele subiu na cruz, Ele fala, Pai, perdoa-nos. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Sim, com certeza. Por isso que temos que perdoar. Agora, no nosso papo reto, a Lolita trouxe um pouquinho da cultura dela e vai ensinar pra nós a fazer um negócio no cabelo. Lolita, tu tira os bonés por enquanto e depois com a boca de novo, tá bom? Ensina falando, fala, como é o nome desse negócio que eu vou fazer na cabeça? Ah! Como é que é o negócio que faz? Meu Deus! Como é que é o negócio que eu vou fazer na cabeça, criatura? É isso. Como é que se chama? O nome? Muxual. Ó, puxo. Puxo do boi. Muxual. Puxo da vaca. Ah, muxo da vaca não. Isso é muxual. Muxo? Muxual. Muxo o quê? Muxual. Vou muxar. Muxual. Vamos fazer. Me pega como é que passa o rosa lá que é meu. O rosa. O rosa? Extra. Vai. Vamos ver como vamos fazer. Então tá, vai. A tia tem, né? Que é aprender a fazer. Vai. Ensina pro povo como é que faz o trem. Por isso, cê. Olha que estimada. Você iria fazer a metade. Assim. Assim. Olha. Assim. Ah. Olha assim. Ah. E agora? Fazemos assim. Ah. Isso assim. 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 Olha. Assim. Assim. Você não pode fazer, tia. Essa tia não pode fazer. Tá, e agora? Olha, tia, depois você vai fazer igual como eu. Olha, fazemos isso assim. Aí puxa. Isso. Quer ver? Tia, isso. O meu também está pronto. Não, você não fez bem. Tá, então ensina pra mim. Como é que faz? Passa, passa agora no meu. Ah, meu Deus. Dança. Muito, muito, muito. Maior que o meu. Eu tenho que ficar com isso, tia. Tá, ensina, vai. Ah, vai ensinar agora. Você tem que fazer isso assim, na cabeça. Ó, tia. Soa na cabeça. Tia. Vai fora, cadê o sonho? Tia, cuida os olhos. E soa assim. Ah, sou eu! Tia, cuida os olhos, tia. Então, isso faz assim. Tá, 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 tá. Assim. Uh, assim. Uh, assim. Uh, assim. Uh, tá parecendo uma vaca. Uh, assim. Uh, assim. Parece uma vaca, tia. Olha isso. Parece uma vaca. Meu Deus, que tia, tá legal. Uh. Agora, deixa eu ver. Vamos buscar meus. É, ficaram muito legal. Tá, mesmo? É. Que que eu vi isso, tudo do céu. Tá, vai. Eu vou continuar aqui. Vamos continuar a entrevista. Vamos continuar a entrevista. Vai, bora. Vocês viram, fiquei gata, linda. Senta aqui atrás, Estêvão. Anda. Hoje, depois. Continuando o nosso papo reto. Tu achou muita dificuldade quando tu veio a primeira vez pro Brasil? Não, 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 não. Então, foi fácil. Foi fácil pra mim. E qual que é a maior dificuldade do Haiti? A crise política. A crise política. Isso, tia. Mas por quê? É. Mas por quê? Sabe por quê? Por quê? E no mundo inteiro tem problema político também. Sim, senhora. Tô entendo essa crise no mundo inteiro. Verdade. Isso mesmo. Então, agora nós vai pro nosso papo. Toda semana é pra crise ou maré. É. E já, já nós voltamos, tá? É. Agora e já. Olá, meus amores. Tudo certo com vocês? Essa Credimora está no alvo a toda semana. Tinha, 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 Tinho, novo amigo comigo. Credi ou maré, pra quem não me conhece? Na dança. É óbvio que afastou que me conheci. Tais achando que tu sou o quê? Sua boca aberta. No barfão da semana que eu vou contar pra vocês O primeiro barfão é que essa semana tá dando muita disputa Pra presidente já chato já isso Os políticos tão tentando se atacar e tá ridículo E com o tempo, o tempo tá fechando e sabendo que não sabe se quer sol ou chuva E de tanta chuva que choveu essa semana já Tenho uns vídeos registrados pra vocês Que é muito engraçado porque tá muito cheio d'água Eu não consegui nem andar gente Roda aí o vídeo Tá esbordando tudo Olha aí a cachoeira Olha pra frente Para Lucas Tô filmando Olha aí Olha aí Que medo Que medo Agora eu tô com medo Olha aí Pior é que parar Bem na cura Vai pra subir Ainda bem que nós estamos descendo E o barfão da semana também de destaque Foi o vídeo que tá rolando na internet Do guri cantando no The Voice O safo não lava o pé O guri, o guri eu não sei quem é Não deixe de querer ainda Né guri, sabe E eu acho assim, sabe Uma coisa que não é The Voice Kids, né Vou acordar, né A minha opinião Mas se a opinião dos outros é a mesma que a minha Eu acho que eles não vão gostar, né nega Mas tudo bem O outro barfão desta semana também Que eu acho um absurdo É as pessoas ficarem brigando E muita coisa que eu tô ouvindo por daí Que eu tô se discutindo Machucando E brigando Né mesmo Um caso disso É o vídeo que eu vou mandar agora pra vocês Onde os homens Se foram as mulheres de brigar Num post de gasolina Mas também não deixa a cerveja cair, né Não são fraco Roda aí Para 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 Volta 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 Para 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 Não, 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 não. Solta a mulher! Solta a mulher! Solta a mulher! Tira a mulher! Solta a mulher rapaz! Solta a mulher! Oh não! Para! Para! Não! Não! Quem beijou, 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 não beija mais Solta a mulher! Solta a mulher! Gente, o Lua Pão dessa semana foram esses! Até o próximo Lua Pão da semana! Se curtem, que o tempo melhor e para a nossa roupa não ficar cheirando a gambá! E até o próximo vídeo, gente! Que match! Que bora, guria! Roda agora pro show da TTV! Fala rapaziada! Tudo certinho com vocês, jogador! Rapaz do céu! Essa semana no meus brothers Eu não vou mostrar vídeo de nenhum brother meu Mas essa semana eu vou dar destaque para dois vídeos que eu assino nessa internet que já faz um TTV que eu já vejo por aí na internet destacando O primeiro vídeo é esse aí E esse destaque eu dou porque, ó, altas ideias para deixar a formiga abelora para ela não entrar mais no açúcar para ela se enganar Adorei rapaz! É isso aí rapaziada! Tudo certo? Pessoal! Eu estou aqui para ensinar uma armadilha para pegar formiga Sei que na casa de vocês em todas as casas sempre tem essas formiguinhas que incomodam, né? Daí eu hoje estava sem fazer nada Daí eu já tinha aprendido Daí tentei fazer aqui em casa e foi com sucesso Eu peguei e ponho um potinho com sal ali, ó E elas pensam que é açúcar, né? Aí você põe do lado uma vaziazinha com um pouco de pinga E as formigas vêm comer o sal Pensando que é açúcar E elas ficam com sede Elas vão no potinho com água Pensando que é água, mas é pinga, né? Elas vão sair meio tontas Elas tropicam naquela madeirinha ali, ó E batem a cabeça naquela pedra e molem de traumatismo crâniano Eu já peguei umas 4, 5 vezes aqui em casa assim, ó dá certo E se você gostar passa pros outros teus amigos também, tá? Beleza? E foi isso, gente Continue pelo Show da Tietaria agora Fui! Até semana que vem Qualquer coisa mandem vídeo dos seus brothers que aparecem aqui Roda aí, hein? Está no ar O quadro que vai dar uma cesta de chocolate para alguém que mora em Florian Lopes se inscreveu no canal do William compartilhou que colocou a resposta certa e que é isso aí O que tem na mochila do seu Leonardo? Segunda dica hoje e segunda senha hoje Lembrando que a primeira senha é a primeira dica que estão no coisa vai ser no quinto vídeo aonde vai ter o sorteio que eu vou divulgar ao vivo quem ganhou e já podem me mandar as 4 senhas só que não saiu as 4 senhas ainda hoje vai ser a segunda e a dica do que tem na mochila já pode me mandar seguir o William no Instagram morador de Florian Lopes tem que ser e tem que ir se inscrever no canal e de mais é só isso a senha de hoje é RAPARIGA essa é a senha novamente RAPARIGA anotem, não esqueçam voltem no vídeo para assistir novamente e a senha é essa e a dica de hoje é termina com a letra S então se não sabes a primeira senha e nem a primeira dica volte e olhe se você já sabe pode mandar para mim mas lembrando que tem que ter as 4 senhas seguir eu no Instagram no caso seguir o William no Instagram seguir no canal se inscrever no canal seguir o William no Instagram se você mora de Florian Lopes mandar as 4 senhas no Direction do William e também senhoras e senhores tem que mandar a resposta certa o primeiro que manda a resposta certa mas estiver com as 4 senhas corretas ou voltando a alguma delas não ganha entendeu? aí será a próxima pessoa que estiver do lado e assim vai valendo que não é não é no canal nos comentários não é no na na página principal do Face não é na foto do Instagram é no Direction do William as respostas e coisas não vai valer nenhum que for fora do Direction entendido? então é isso aí e a cena de chocolate eu não trouxe hoje como eu prometi que ia trazer mas ela vai estar pronta e se Deus quiser logo logo eu apareço com ela ou posto uma foto no Instagram do William então agora o que tem na mochila do seu Leonardo? participe não perca entendeu? e vamos lá até o próximo vídeo tchau tchau voltamos agora com o nosso desafio do dia de hoje o desafio de hoje eu escolhi algumas palavras da língua marezinha pra Lalita e a Lalita escolheu algumas palavras da língua dela pra mim tentar adivinhar o significado das palavras então tá vou começar por mim vamos marcando pontos primeira palavra pra ti é estepo o que tu acha que é estepo? estepo meu Deus é você estepo estepo sou eu então sim meu Deus gurinha não pode não pode tá mais um o que tu acha que significa estepo? não sei o que significa você tem que me explicar o que significa que significa não mas primeiro eu não tenho que arriscar ah pra mim estepo significa o menino o jovem isso parabéns acertou uma hora pra ti agora é a tua vez de falar uma palavra da tua língua pra mim tentar adivinhar o significado isso então vai na minha língua é se garçom se garçom se garçom é se garçom é é é é é é é agora para ver que você sabe o que é estimada 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 é é é é é que tu acha que significa estimada? chuta pode chutar estimada a primeira coisa que aparece na tua cabeça quando tu fala o que que é estimada estimada o que tu é? que tu acha que é? estimada é a primeira coisa que sai na minha cabeça é é Estimada é uma palavra bonita Quando uma pessoa está estimando Pode se ver por isso Estimado significa tipo assim Ô, bonito, está uma estimação hoje, né? Meu Deus do céu, né? E o Jesus Cristinho, né? Está estimada para ficar fé, né? Jesus não é Jesus Cristinho É Jesus Cristo Você não pode falar Jesus Cristinho Tá, tá bom Agora uma palavra tua Está dois para ti e um para mim É Eu falo Vai, quero ver Fala E o que você acha de Fala A palavra tu vai falar para mim agora É a tua língua De milite De milite É, de milite Eu acho que é um palavrão Não Ai, já errei O que é então? Milite É a palavra quando uma pessoa está humilhando-se Humilhando? Uma pessoa gentil Humilde Ah, uma pessoa humilde Hum, entendi A próxima palavra é A próxima palavra é Minha próxima palavra Então, a minha agora A terceira Hum Terceira e última palavra Hum Rapariga O que é que tu acha que é rapariga Rapariga é a barriga Rapariga é a barriga É a barriga Em vários lugares Fica várias coisas A tua última palavra A minha última palavra Resumindo, está dois palavrinhas Um para mim É O que você faz de Matanto? Eu faço Batata? Matanto É batata? Não É batata não Errei, perdi a palavra Matanto Significa tia Tia? É, matanto Eu sou uma matante 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 Uiiiii E na minha idioma Também MinhaINT Meninas Tudo bom com vocês? no desafio da galerinha dessa semana né meninas, vou mostrar vários vídeos pra vocês, mandem vídeos pra mim no desafio da da galerinha que semana que vem eu vou mandar, essa semana não recebi nenhum vídeo ainda do pessoal fazendo o desafio que eu mandei semana passada que foi o desafio de chegar pra algum parente seu, pra sua mãe gravar não precisa gravar mãe, nem um pai, nem um parente qualquer um, mas e falar sim fui no banheiro e não saiu nada então eu vou mandar de desafio galerinha, se vocês conseguirem mandar um vídeo, comendo um colocando na sua boca, um pouco de farinha e falando mãe, eu tô com o bucho cheio aí meninas, vocês vão estar aqui no próximo vídeo mandem pra mim no direction do William, que semana que vem eu vou mostrar aqui no show da Tia Tere no quadro desafio da galerinha, é isso aí meninas não é mesmo? e os destaques dos vídeos que eu adorei dessa semana, são esses que eu achei com o meu primo Johnny igualzinho hello Johnny, dá destaque pra esse menino que eu não sei quem é hello olha aí e o outro vídeo que eu achei destaque, que eu achei muita cara do meu pai quando meu pai aprontava com a minha mãe minha mãe ligou um touro brabo atrás dele botando uma cavaçada de pau nos cornos dele né meninas mas no caso ali era um carneiro cabrito, sei lá que bicho que é aquele que eu não conheço tá meninas mas então roda aí pra vocês beijo até o próximo vídeo do desafio da galerinha a gente beijos revoi adoro vocês é o próximo vídeo mande os desafios pra mim fazer também Brunessa é prazer ao seu e agora vamos agora para o fim de ponto o último quadro da entrevista vamos lá lalita vou falar algumas palavras e você vai responder com uma palavra entendeu é tipo amor aí o que significa pra ti entendeu uma palavra ou uma palavra amor tá um dois três e já amizade amizade significa muita pra mim eu tenho muita amizade no Brasil chocolate ou salgado eu eu gosto do salgado você é chocolate eu gosto do salgado agora me diz pipoca ou batata doce batata doce rebolar a rata ou dançar agarradinho eu dançar agarradinho perfil música clássica ou música do haiti a música a música do haiti é clássica também clássica é internacional e universal também oh meu deus eu vou mudar a pergunta de novo toca dentro de cabelo ou luva com os dentes luva com os dentes ai guria que ela é boa toca de cabelo olha isso ai guria eu vou pôr eu tô mijando já vai 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 tia você está mijando papai noel papai noel coelhinho da páscoa papai noel tia terê ou tia terê ou william tia terê ou william tia terê Amor significa amor! Mas o que representa com uma palavra? Amor significa Deus, porque Deus é amor! Isso aí! E essa foi a Lalita, no show da Tia Terente de hoje! Sim! Cala a minha boca, Estepo! Estepo, já tudo bem! Então esse foi o show da Tia Terente de hoje, até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!